Antes de começar o vídeo, normalmente, mano, só quero avisar o horário, então, da atualização de amanhã, aí do lançamento da próxima temporada. Olhem só o que eles escreveram agora há pouco no Twitter. Nós achamos que a tempestade pode estar tramando algo. Prepare-se para o capítulo 2, temporada 3. O período da inatividade começa às 3 horas da manhã, aí no horário de Brasília, no caso, pra quem mora em Portugal, às 7 horas da manhã, no horário de Lisboa. Então, amanhã de manhã, né, muito, muito cedo, já nessa próxima madrugada, vai ter atualização aí da próxima temporada. E como se trata de uma atualização bem grande, é claro, vai demorar um pouquinho, né, pra você baixar. Então, assim que acontecer a atualização, eu vou trazer todas as novidades aqui no canal. Vazamentos, passe de batalha, tudo que tem de novo na próxima temporada. Então, se você quiser saber tudo aí da nova temporada do jogo, é claro, amanhã, dá uma passada aqui no canal, ok? Agora sim, pode começar o vídeo normalmente. Valeu, e eu fui. Fala, galera! Aqui, quem fala, vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizada nesse vídeo, então, eu vou comentar as últimas novidades aí da próxima temporada do jogo, que já vai ser lançada aí nas próximas horas. Então, já vai deixando aquele like marotão, se você quiser me ajudar muito, porque eu tô me esforçando bastante, realmente, pra trazer vários vídeos aqui no canal, já que no finalzinho dessa temporada tem muitas novidades mesmo. E esse aqui é o último vídeo de hoje, então, o próximo vídeo do canal já vai ser, então, na próxima temporada do jogo. Ansiedade tá lá em cima, né? Depois do evento ao vivo de ontem, a Epic Games anunciou vários teasers, deixando a comunidade realmente bem empolgada. E olhem só, o primeiro assunto que eu separei nesse vídeo é o último teaser anunciado, aparentemente, aí pela Epic Games. Agora há pouco, olhem só o que eles colocaram aí nas redes sociais. Essa imagem que mostra bem no meio uma coruja robótica, eu acho que é uma coruja, eu não tenho certeza. Se você tem, né, alguma ideia do que seja esse animal, né, deixa aí embaixo nos comentários, por favor. E dá pra ver que a redora desse teaser tem todos os outros teasers anunciados anteriormente pela Epic Games. Ou seja, era essa coruja robótica que tava tirando foto, né, que apareceu aí nos teasers. Porque deu pra notar que todos os outros teasers mostraram, né, uma espécie de mira, de lente, alguma coisa do tipo, né, de câmera fotográfica. Então, pelo jeito, era essa coruja robótica, né, que tava tirando todas essas fotos. Eu até cheguei a comentar que poderia ser, né, uma espécie de mira de um item que poderia ser lançado, mas pelo jeito é dessa coruja aqui, manos. E, tipo assim, já tem um pessoal comentando que essa coruja é uma skin que vai fazer parte do próximo par de batalha, quem sabe, da categoria 100 do passe. Mas, por enquanto, nada confirmado, obviamente, apenas teorias aí da comunidade. Então, deixa aí embaixo nos comentários o que você achou desse último teaser anunciado pela Epic Games. Se você acha que vai ser bacana essa skin, né, fazer parte do próximo par de batalha. E um detalhe bem importante é que aquele informante anônimo falou pra gente que na próxima temporada eles iam lançar no jogo uma skin que, no caso, é a versão robótica do Miausco. E agora apareceu a versão robótica de uma coruja. Então, pelo jeito, aquele leaker, né, aquele informante se enganou, quem sabe, não vai ser a versão robótica do Miausco e sim dessa coruja. Ou, quem sabe, vai ter também a versão robótica do Miausco. Não dá pra dizer, né, com 100% de certeza, mesmo assim. É um detalhe bem interessante, então já deixa nos comentários a sua expectativa do par de batalha aí da próxima temporada, que já vai ser lançado amanhã. E aproveitando aqui esse assunto de teaser, eu quero falar agora sobre o teaser que mostra o Mini Miausco e também o teaser, né, que mostra, aparentemente, um futuro local do mapa. Como dá pra ver, aparentemente, o fundo das duas imagens se encaixam. Não se encaixam perfeitamente, mas tem bastante semelhança. Então, já tem o pessoal comentando que esse local, né, que aparece aí, que vai ser colocado no mapa, ele vai ser bem grande. E uma coisa muito importante é que, possivelmente, esse local vai ficar lá na plataforma. E eu já tinha comentado aqui no canal com vocês que, de acordo com vazamentos, a plataforma, na próxima temporada, vai ser substituída por uma ilha de petróleo. Se você não sabe o que é uma ilha de petróleo, eu tô colocando uma imagem agora na tela aí pra você dar uma olhada. Então, provavelmente, na próxima temporada, a plataforma vai sofrer um upgrade, tá ligado? Afinal, é uma plataforma de petróleo e vai se transformar, então, numa ilha de petróleo. Aí, uma parada bem importante, de fato, só que, por enquanto, claro, nada 100% confirmado. E já que eu falei agora sobre o teaser aqui do Mini Miausco, o pessoal tá comentando duas teorias a respeito do gatinho. Uma delas, que é a mais provável, né, que esteja correta, é que, na próxima temporada, vai ser lançado um mascote no passe-batalha, que é o Mini Miausco, né? Isso faz muito sentido, já que o Miausco foi lançado nessa temporada e muita gente gostou da skin. Então, por que não colocar o mascote, né, do Miausco, ou seja, o Mini Gatinho, aí na próxima temporada? Eu acho que ia ser bem legal. E eu não sei se vocês lembram, mas há um tempo atrás, eu trouxe uma concept aqui no canal, criada pelo usuário Itzamas, acho que é assim que se fala, como dá pra ver na tela, que ele fez, então, né, mascote do Miausco nos três estilos, o estilo padrão, sombra e espectro. E no teaser apareceu o Miausco na versão espectro, então, quem sabe, vai ter a versão padrão e sombra do mascote também. Eu acho que será muito bacana, então, praticamente confirmado que na próxima temporada vai ter o mascote do Miausco, inspirado em ter uma concept da comunidade, eu achei bem bacana, mas, né, claro, ainda nada 100% confirmado. Porque existe outra teoria na comunidade, tem um pessoal comentando que, na verdade, esse Mini Miausco, ele vai ficar dentro do próprio mapa do jogo. Aí você me pergunta, como assim, vagabes? Porque, tipo assim, hoje, se vocês não sabem, a Epic Games colocou no mapa um cogumelo, que ele se mexe, né, você pode conseguir escudo infinitamente, praticamente, com o cogumelo, e ele interage com o seu personagem. Então, já tem o pessoal comentando que foi um teste feito pela Epic Games, através desse cogumelo, e que o Mini Miausco vai ser lançado na próxima temporada, então, sendo o mascote dentro do mapa do jogo também. Se você ainda não entendeu o que eu estou falando, eu vou colocar agora um vídeo aqui pra vocês, que eu encontrei, né, um desses cogumelos animados hoje no mapa, e que ele interage com o seu personagem. Enfim, olhem só o vídeo. Oi, eu sou. Oi, meu querido, oi. Oi, 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 oi. Oi, oi oi. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Oi. Eu, oi, oi. Eu sou doi não. Oi, 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 oi. Provaarianismo do outro mano. Como deu pra ver, esse cogumelo Praticamente concede escudo infinito Já que ele fica te perseguindo a partida toda É só você ficar dançando de vez em quando Pelo jeito ele gosta bastante de música E ele tem algumas animações bem engraçadas também E como deu pra ver no vídeo Quando você encontra esse cogumelo um pouco diferente dos outros Pra você ativar ele, vou dizer assim É só você dançar do lado dele E gastar 100 de madeira O que eu achei muito justo Já que ele concede escudo infinito praticamente Uma parada muito útil mesmo, né? Mas como eu disse antes Esse foi apenas um teste feito pela Epic Games Porque eles nem avisaram que esse cogumelo foi colocado no mapa E logo depois ele já foi removido, tá? Então não adianta você entrar agora Tentar vasculhar esse cogumelo pelo mapa Você não vai encontrar Ele ficou apenas alguns minutos disponível já tarde aí no jogo Eu, né, consegui ainda pegar um vídeo, né, usando esse cogumelo Então pelo jeito, né, foi um teste feito pela Epic Games Quem sabe no futuro, já na próxima temporada Eles podem colocar algumas paradas animadas no mapa, né? Como esse cogumelo E também quem sabe o miausculo Que apareceu nesse título, né? Como eu disse antes Tem uma teoria sendo comentada na comunidade Que o miausculo pode ser também, né, um animal colocado no mapa Assim como o cogumelo, tá ligado? Mas como eu disse, nada 100% confirmado Apenas teorias, de qualquer forma Achei uma parada bem bacana pra ser comentada aqui nesse vídeo E o último vídeo que eu postei hoje no canal, mano Eu comentei uma teoria bem interessante Que indica que a empresa de seguros, né, no sweat Está por trás de toda a história do Fortnite Já faz muito tempo Já que logo depois do evento ao vivo de ontem, né, o evento dispositivo Eles colocaram lá no Discord oficial do Fortnite Na aba da Equipe Não Esquenta, né Que no caso é a seguradora no sweat Algumas paradas bem misteriosas Tipo do nada, tá ligado? E hoje, agora há pouco, na verdade Eles colocaram outra atualização lá no Discord Aí da Equipe Não Esquenta Olhem só o que eles escreveram Atualização Não Esquenta 2 Estudos recentes sugerem que tubarões Podem habitar massas de água Mas até o presente momento Esses estudos foram inconclusivos Até termos uma análise científica completa sobre o assunto Continuaremos afirmando que não há motivos para esquentar com isso Que nem a parede gigante de água está de boas Bem fresquinha Então, tipo assim, mano Não sei porque eles começaram a comentar, né Coisas desse tipo lá no Discord A respeito aí da seguradora no sweat Realmente ela pode estar, né Tudo envolvida com a história do jogo Já faz um bom tempo Mas enfim Achei outra parada bem bacana Pra mostrar aqui pra vocês E por fim, gurizada O último assunto que eu separei nesse vídeo É sobre um bug aí da mochila da skin do Cycle Que foi lançada na loja recentemente Olhem só o que eles colocaram no Twitter O acessório para as costas Capa, corta, vento Foi temporariamente desativado Devido a um problema visual Traremos uma atualização Quando o problema for resolvido E o acessório para as costas for reabilitado Então provavelmente Esse acessório para as costas Naquela skin do Cycle Vai ser liberado de novo no jogo Amanhã na atualização da próxima temporada Então quando esse bug for corrigido De fato, é claro Eu vou atualizar vocês aqui no canal também Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixe aí embaixo nos comentários O que você achou dos assuntos que eu falei aqui Se você acha que vai ser legal Se na próxima temporada Ou no futuro, quem sabe Eles colocarem mascotes no mapa Assim como o cogumelo Colocado hoje à tarde como teste Ficou apenas alguns minutos disponível Então quem sabe Eles estão planejando Colocar um mini miauço no mapa Da próxima temporada Como eu falei É apenas uma teoria Mesmo assim Eu quero saber todas as opiniões de vocês E esse aqui foi o último vídeo Gravado hoje aqui no canal Ou seja O último vídeo dessa temporada O próximo vídeo Já vai ser na próxima temporada Passe de batalha Novidades E tudo mais Então fique ligado Amanhã aqui no canal Com certeza vão ter vários vídeos Mostrando todas as novidades Da temporada 3 Desse capítulo 2 Do Fortnite Battle Royale Então se você quiser ficar sabendo De tudo que tem de novo Na próxima temporada Amanhã Dá uma passada aqui no canal Ok E se você gostou do vídeo Manos Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito mesmo Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui